Com 395 pontos, o Boa Estrelinha das Cores Verde e Branca sagrou-se campeão do Festival dos Boas Mirins 2023, realizado na noite de domingo, dia 25, no anfiteatro Sila Marçal, centro da cidade. Os brincantes e a diretoria comemoraram a vitória na sede da agremiação folclórica no bairro São Benedito. É campeão! É campeão! É campeão! O Bombá apresentou na arena, com mais de 200 brincantes, a temática Sentimentos. O segundo colocado, o Boitupi, obteve 394,1 pontos. Muita felicidade, muita alegria. O que essas crianças fizeram ali naquela arena ontem vai ficar para a história. Aliás, já está para a história. Quem é o primeiro Boa Mirim campeão do novo anfiteatro é o Estrelinha. Os itens individuais do Boizinho campeão marcaram presença na festa da vitória e se emocionaram com o primeiro título conquistado com Estrelinha. Muito gratificante, porque esse é meu último ano. Então, eu tenho o meu melhor na arena para poder trazer essa vitória para nós aqui na área do São Benedito. Muito feliz! Música 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 Música